E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz. Eu ganhei um presentão aqui, ó. O que será que tem dentro dessa caixa desse tamanho aqui, hein? Quem será que me deu esse presente? Vamos abrir pra gente ver. Então, pessoal, essa caixinha aqui tem mais ou menos aqui, pelo que eu tô vendo, não sei, eu acho que um metro de altura. Tá dando pra vocês verem, hein? Agora eu vou abrir a caixinha aqui. Pra gente ver. Aqui, pessoal, a caixinha. Eu vou abrir aqui na lateral. Pra gente poder ver. Aqui na lateral. Vamos ver aqui. Lembrando, pessoal, que esse é o primeiro presente que eu recebo do canal. Então, assim, realmente é uma coisa especial. Estou muito feliz. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui na lateralzinha. Eu não tenho estilete, tá, pessoal? Então, não é muito fácil não. Tá muito bem embalado. Vou continuar abrindo aqui. E aí, pessoal, eu tô péssimo de abrir caixa, hein? Vocês verem que se eu trabalhasse abrindo caixa, eu tava encerrado. Pessoal, olha só que sensacional. Olha só, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Vocês nem devem imaginar o que que é isso aqui. Veio com uma mensagenzinha aqui também, ó. Sensacional que eu vou ler aqui pra vocês. Mas agora eu vou dar um zoom aqui e vou explicar pra vocês o que que é isso aqui. E por que que eu tava tão animado a receber isso aqui aqui em casa. Pessoal, essa coisa maravilhosa aqui, essa coisa sensacional aqui, alguém sabe dizer aí o que que é isso? Deixa nos comentários aí se você sabe o que que é isso aqui. Eu vou falar pra vocês. Isso aqui, pessoal, é uma morangueira. Uma morangueira aí, ó. Tamanho família. Que foi o grande Marcelo Babilon aí, esposo da Silvana Babilon, que mandou pra mim. Marcelo Luiz Babilon, ó meu caro, que Deus te abençoe, que Deus retribui a você em dobra aí. Eu vou mostrar pra vocês plantando aí os morangos. Fiquem ligados aí nos vídeos. Eu vou mostrar pra vocês como que fica a morangueira com os morangos também, pra vocês verem. Então, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, como que fica essa morangueira aqui maravilhosa com os morangos. Lembrando que ela tem um furo, tem vários furinhos aqui, ó. Tá vendo? No fundo dela. E ela parece que foi feita com cano de 150. E é um trabalho assim... Pessoal, é um trabalho maravilhoso. Eu faço ideia do trabalho que dá pra fazer isso aqui. Não, pessoal, eu tô muito satisfeito, eu tô muito feliz. E eu espero aí que os morangos gostem bastante. Eu tenho certeza que eles vão gostar. E isso aqui, pessoal, pro morango é uma maravilha. Porque o morango fica do ladinho aqui de fora aqui, ó. E não tem problema mais. E eu tô até reproduzindo outras mudinhas de morango ali, ó. Ó, tem bastante morango aqui. Bastante moranguinho aqui. Pra colocar ela. Então, fiquem ligados agora que eu vou mostrar pra vocês como que fica na morangueira, beleza? Beleza? E aí Tchau, tchau. Então, Marcelo, Silvana, aí os meninos de vocês aí, muito obrigado, assim, eu não tenho, assim, nem palavras para realmente agradecer. Eu fico, até sem graça, eu fico extremamente feliz e que Deus abençoe vocês aí, que retribua vocês em dobro. Eu vejo que é um trabalho que foi feito, assim, com muito carinho e eu fico muito feliz e vão render vários vídeos aí para o pessoal do canal. Eu adorei o cartão também. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, pessoal. Que vocês fiquem com Deus, que Deus retribua vocês em dobro aí. E eu estou muito feliz. É felicidade mil por cento aqui, beleza? Então acompanha os próximos vídeos aí que eu vou estar plantando os moranguinhos aqui. Beleza, pessoal? Aquele abraço para vocês aí. Muito obrigado à família Babilon por esse maravilhoso presente que vocês tiveram, essa disponibilidade de fazer. Uma coisa é comprar, pessoal. Fazer é muito mais difícil. Então é isso aí, pessoal. Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.